Olá, como vão vocês? Bem-vindos ao meu canal! Eu sou a Ju e hoje você vai aprender a fazer o origami de gatinho. E vai ser a pedido de Emanuela Barbosa da Silva, que ela comentou assim Eu adorei! Faz mais vídeo de cachorrinhos, gatinhos e muito mais, porque eu fiz um cachorrinho aqui e ficou maravilhoso. Fui acompanhando e ficou lindo! Parabéns! Emanuela, muito obrigada pelo comentário! Eu tenho certeza que o seu origami ficou muito lindo! Parabéns! E se vocês quiserem algum outro tipo de vídeo de origami, escreva aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Então vamos fazer o origami! Vamos lá? Para fazer este origami você vai precisar de uma folha de papel quadrado, cola branca ou fita dupla face, Canetinha da cor preta e uma tesoura Vamos dividir esta folha em quatro partes Então vamos dobrar ao meio, unindo este lado de baixo com o de cima Mais uma vez, dobre ao meio, unindo os dois lados Vamos desdobrar voltando ao quadrado inicial Sobre estas marcações nós vamos recortar com a tesoura Vamos utilizar apenas estes dois quadradinhos Para melhor visualizar aqui no vídeo, eu vou fazer com a folha de sulfite grande mesmo E vocês vão fazer com este pequenininho Dobre o origami ao meio, unindo as duas pontinhas Mais uma vez, dobre ao meio, unindo as pontinhas dos dois lados E vamos fazer isso mais uma vez Desdobre esta última dobra Vamos deixar o origami nesta posição Pontinha fechada fica para cima E onde tem esta base do triângulo, ela vai ficar para baixo Vamos pegar apenas a primeira folha E vamos dobrar sobre esta marcação Então a primeira folha vamos puxar para a lateral Dobrando naquelas marcações que a gente fez E estas duas pontinhas nós vamos unir Vire o origami Vamos dobrar bem nesta marcação Vamos dobrar bem nesta marcação Levante esta parte E abra as duas laterais Naquelas marcações vamos dobrar E uniremos estas duas pontinhas Pegue apenas a primeira folha E este lado vamos dobrar bem ali ao meio Do outro lado vamos fazer igualzinho Vamos dobrar bem aqui em cima E esta pontinha vamos dobrar para baixo Vamos desdobrar esta última dobra E as duas laterais Vamos pegar apenas a primeira folha E vamos dobrar bem naquela marcação ali em cima Agora vamos dobrar estas duas partes para dentro Dobrando naquelas marcações que a gente fez Vamos dobrar bem ao meio E este lado vamos dobrar para lá Vamos fazer uma dobra bem aqui E vamos levantar esta primeira folha Primeiramente vamos dobrar bem aqui O início da dobra vai começar bem aqui ao centro Agora vamos fazer esta outra dobra aqui Ao dobrar ela vai começar bem ali no centro E vai puxar para baixo E vamos deixar este pequeno espaço aqui Esta parte vamos voltar para o lado Ela vai ficar assim Vamos virar esta outra parte para o lado E vamos fazer a mesma coisa Só que do lado inverso Ao dobrar vamos deixar mais ou menos na mesma altura Daquele que a gente já dobrou Este triângulo vamos abaixar E vamos fazer uma dobra bem aqui Esta pontinha vamos dobrar para baixo Veja que ao dobrar eu alinhei estes dois cantinhos aqui Estas duas pontinhas nós vamos fazer uma pequena dobra Para que a orelha fique um pouquinho arredondada Vire o origano Vamos fazer uma dobra bem aqui Vamos fazer uma dobra mais ou menos aqui E esta pontinha vamos dobrar lá para cima Vamos fazer uma outra dobra bem aqui Esta pontinha vamos dobrar para baixo Ele vai ser o narizinho do gatinho Agora terminamos o rostinho do gatinho Pegue a outra folha e vamos fazer o corpinho Dobre o origami ao meio Unindo as duas pontinhas Desdobre voltando ao quadrado inicial Este lado vamos dobrar bem ali ao meio Do outro lado vamos fazer igualzinho Vire o origami Vamos dobrar mais ou menos aqui E esta pontinha vamos dobrar bem lá Vire o origami A parte que vamos dobrar vai ser este lado maior aqui Este lado vamos dobrar bem ali ao meio Do outro lado vamos repetir o mesmo passo Em seguida vamos desdobrar Vamos levantar esta parte aqui E vamos dobrar naquela marcação Este lado aqui vamos empurrar para dentro E esta pontinha vamos acertar ela Para ficar assim bem certinho Depois é só finalizar dobrando Neste outro lado vamos repetir o passo Neste outro lado vamos repetir o passo ok Este lado vamos dobrar bem ali ao meio E no outro lado também Estas duas partes nós vamos abrir Nesta parte de cima nós vamos dobrar de um jeito que ela vai parecer um triângulo Esta parte é um pouquinho complicado de fazer Por isso vamos fazer com calma Para não rasgar ok Então vamos puxar de um lado e do outro Até o papel ficar assim Parecendo que ela está cheia E vamos ajeitando Até ficar bem certinho o triângulo E depois é só finalizar dobrando Nesta outra parte vamos fazer igualzinho Nesta outra parte vamos fazer igualzinho E depois possa me fazer igualzinho E depois tem blanque Nesta outra parte é eu E depois vou me JS60 rainサí E depois as pessoas todo o triângulo Eu sei daqui voce E depois eu sei que é Boa, e pode 나�oso Alake Feliz Vem Vamos fazer uma dobra bem aqui. Ela vai iniciar bem naquela pontinha de baixo. Ela vai ficar assim. Na parte de baixo, vamos fazer igualzinho. Ela vai ficar desse jeito assim. Agora vamos fechar essas duas laterais e virar para o lado. Ela vai ser a cauda do gatinho. Vamos dobrar bem aqui. E esta pontinha, vamos dobrar bem ali com a outra. Na parte de baixo, vamos fazer igualzinho. Vire o origami e veja que já temos o corpinho. Agora pegue o roxinho e veja que vamos encaixar bem aqui. Com a cola branca, você pode dar uns pinguinhos aqui e ali. Ou você pode utilizar a fita dupla face. Depois de colado, vamos pegar a canetinha preta e vamos fazer um lindo desenho para este gatinho. Vamos fazer o rostinho e depois o corpinho. No próximo vídeo, eu vou ensinar a vocês a fazer este desenho, ok? E pronto! Aqui está o origami de gatinho. Parabéns! Você terminou o origami! Quando vocês forem fazer o origami, ela vai ficar deste tamanho assim. Olha que fofinho que fica. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários, ok? Se você gostou do vídeo, dê um joinha e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal Aprenda Origami, se inscreva! Muito obrigada por assistir! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!